Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje tá bem, bem, bem bacana, gente. Você tem que fazer essa dica aqui que é sensacional. É uma dica pra você lavar panela, economizar sabão e ainda desencardir, tirar gordura, limpar o fundo da panela, limpar dentro da panela, enfim, gente, isso aqui é maravilhoso. Você vai precisar do seu bombril, né, a esponja de aço, melhor falando, aí você vai fazer assim, ó, igual eu estou fazendo, vai fazer um furo aqui dentro mesmo, tá vendo que eu fiz um furo? Aí o que você vai fazer? Vai cortar o limão assim, dessa forma que eu estou mostrando, em rodelas, né? Pode ser mais fino, um pouquinho, aí você vai colocar aqui dentro, ó, vai colocar e junto você vai colocar um pedacinho de sabão. Pode ser até maiorzinho, pode ser menor, tá vendo? O que você vai fazer? Vai fazer dessa forma aqui. O que nós vamos fazer? Desencardir essa panela aqui. Vamos desencardir super fácil, isso aqui dá pra lavar, gente, muita coisa. O que eu vou fazer? Vou molhar um pouquinho, né? Vou molhar aqui, ó. Vou molhar um pouquinho pra ficar melhor e aí depois, gente, é só lavar. Você vai ver, vamos ativar aqui o sabão, né? A gente não ativou e vamos limpar. Fazendo isso, você vai ver que rapidinho vai limpar a tua panela, vai lavar aquele monte de louça sem gastar muito sabão e vai aí com o auxílio do limão deixar tudo aí bem limpinho com mais facilidade. Me conta aí se você gostou, me conta se você gosta de vídeos curtos assim, tá bom? Se você gostar, trago mais pra vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Tchau.